4 de janeiro. Por que não posso segui-lo agora? Há dias em que você não consegue entender porque não pode fazer o que deseja. Quando Deus nos permitir um tempo de espera e parecer indiferente, não preenche esse período com ocupações, apenas aguarde. O tempo de espera pode ser uma oportunidade para ensinar-lhe sobre o significado da santificação, ser separado do pecado e feito santo. Ou ele poderá ocorrer depois que um processo de santificação tiver iniciado, a fim de ensinar-lhe o que significa servir. Nunca fuja da situação antes de Deus lhe dar a direção dele. Se você tiver a mais leve dúvida, isso significa que Deus não está lhe apontando a direção certa para seguir. Enquanto houver dúvida, espere. No início, talvez você veja claramente a vontade de Deus, o rompimento de uma amizade, o término de uma relação profissional ou de negócios, ou qualquer outra ação que você sinta nitidamente ser essa a vontade de Deus. Contudo, jamais tome uma atitude movida por esse sentimento. Se agir assim, causará dificuldades que poderão levar anos para serem corrigidas. Espere pelo tempo do Senhor e Ele o fará sem girar qualquer mágoa ou decepção. Quando se tratar da vontade providencial de Deus, espere que Deus haja. Pedro não esperou por Deus. Ele previu em sua própria mente de onde a provação viria. E ela veio de fonte inesperada. Por ti darei a própria vida. A declaração de Pedro foi honesta, mas ignorante. E respondeu Jesus. Jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Jesus afirmou isso com um conhecimento mais profundo sobre Pedro do que o próprio Pedro tinha de si mesmo. Ele não poderia seguir Jesus, pois nem ao menos conhecia a si próprio. Tampouco conhecia suficientemente as suas próprias capacidades. A devoção inata poderá ser suficiente para nos atrair a Jesus, impressionar-nos por seu irresistível carisma, mas isso simplesmente nunca nos transformará em discípulos. A devoção inata negará Jesus. Sempre estará aquém do que verdadeiramente significa seguir a Cristo.